Boa tarde, galera! Beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Estão de boa, irmão. Daquele jeito. Daquele jeito, no pique do Goiás. Estamos voltando pra casa. Só vamos, maluco. Daquele jeito. Não esquece de estar aí acompanhando as redes sociais que estão na descrição do vídeo. Snapchat, Facebook, Instagram. Tá tudo aí, mano. Várias fotos da moto. Olha aqui nessa moto aqui, que eu nem sei que moto que é. Entra em choque, tipo... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Passou lá atrás, acelerando. Não aguenta não. Não aguenta não. Que chachota vocês parceiro? Não que chachota não rapa! Você trava! Vamos só ver, quer ver? Ah desgraçado! A moto estava curvada mano, saiu empinando O bagulho é louco mano Deixa acelerar que tem um par bem ali Acelera ai tonto Não aguenta não rapa Que chachota seis irmão Minha moto casete Puxou na curva mano O bagulho saiu levantando a frente Daí não na cachoeira Virar pra trás Vai achando que a chachota seis aqui tá fraquinha É a tocada né mano Do jeito que você amacia a moto Você acelera muito Acelera pouco o bagulho vai indo mano Vai indo do jeito que Você acostuma ela Se você acostuma ela só andar desse jeitinho aqui ó Ha! A moto fica manco Acho que era uma CV500 Nada contra o cara hein mano Vraul Vraul vtraul vtraul apartado Só vraul neném ping bem amigo Eu te quero É isso aí galera, vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Tamo junto, caralho Deus no comando, quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade ouviu, né Não me viu, mas ouviu ali, não entrou na frente Tá ligado? É nóis, porra Só pra atravessar esse cruzamento aqui, mano A gente já finaliza o vídeo É isso aí galera, vou nessa Até o próximo, hein Fui